E fala galera, beleza? O Alio aqui na área e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas ideias que a Epic Games trouxe para o Fortnite que é simplesmente cópia de outros jogos, meus amigos. Sim, nem tudo que a gente vê de novidade aqui no Fortnite é de fato algo inédito, algo novo que a Epic Games colocou dentro do nosso querido joguinho. Não, muitas das vezes é simplesmente uma cópia, rapaziada. E no vídeo de hoje vamos ver aqui o top 5 ideias que a Epic Games copiou de outros jogos, beleza? Só que antes do vídeo aí vocês estão ligados, né, manos? Inscrito no ketchup aqui do canal, ó, já chega aí com o dedo no like. E se você se caiu aqui pela primeira vez dessas deltas, meu querido amiguinho, já aproveita e se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra vocês não perderam nenhum vídeo. E olha só, pintou na telinha agora o meu código de apoiador que é o ALI-GAMEPLAY. Usando meu código aí na lojinha do jogo, você vai estar fortalecendo muito o nosso canal, beleza, meus amigos? Então, tchamos junto, partiu, simbora aí para o vídeo. E em quinto lugar, meus amigos, pra vocês estão aí o modo impostores. Sim, rapaziada. Todo mundo sabe que esse modo impostores aí é baseado no Among Us, é, galerinha. E o mais engraçado de tudo isso é que teve uma pequena treta aí referente aos criadores de Among Us, onde eles chegaram a falar que de nenhuma forma a Epic Games chegou até eles pra tentar fazer uma parceria ou tentar pedir permissão de trazer algo parecido do Among Us para dentro do Fortnite, tá? Surgiu até uma matéria onde eles ficaram decepcionados e até mesmo aí criticaram a própria Epic Games por esse ato, né, de fazer um modo inspirado no jogo deles. Porém, de nenhuma forma aí a Epic Games foi atrás ou deu os créditos para a empresa que faz o Among Us, tá, rapaziada? Então, aí, fica em quinto lugar aí o modo impostores que foi inspirado no Among Us. E em quarto lugar, rapaziada, são os cofres aí que faz menção ao Apex. Sim, meus amigos, Apex é um jogo que surgiu aí e causou medo a Epic Games, tá? Me corrijam aí se eu estiver enganado. Nessa ocasião até mesmo, a Epic Games deu um passe de batalha totalmente de graça para os players de Fortnite porque eles sentiram aí a chegada monstruosa do Apex para o mundo dos games se tratando de uma concorrência direta no Battle Royale, rapaziada, beleza? Bom, e esses cofres aqui, de fato, surgiu lá no Apex, rapaziada, tá? Onde ali a gente tem que matar alguns inimigos, dropar a chave, né, e abrir o cofre. No Fortnite hoje, temos que ter mais de duas pessoas para abrir o cofre ou não, né? Até mesmo com uma galinha ou com um soldado ali que você conseguiria roubar ele, o NPC, dá para abrir também. Só que já teve outras temporadas que a gente tinha que eliminar o NPC, pegar o card, por exemplo, e abrir o cofre, tá? Então, tá aí, em quarto lugar, os cofres que são inspirados no jogo Apex, beleza? Partiu-se, bora para o próximo. E em terceiro lugar aí, meus amigos, são os tornados, é, esse fenômeno aí da natureza que chegou recentemente, cara, causando aí o caos total na ilha do Fortnite, mano, mano, show de bola. E esses tornados não são algo que foi criado pela própria Epic Games. Eles foram inspirados aí no jogo Battlefield, rapaziada, tá? Onde também lá eles têm esses tornados semelhantes aos do Fortnite, beleza? Olha aí, como vocês já estão podendo ver, que são bastante semelhantes um entre o outro, né, rapaziada? Bom, partiu aí para o segundo colocado, que é deslizar pelo chão, rapaziada. Bom, essa nova mecânica aí de deslizar pelo chão é bastante legal, muito interessante, que veio agora nesse capítulo 3, velho. E que eu achei bastante legal, galera, porque melhorou muito a movimentação dos personagens e ficou mais dinâmico a interação de deslizar no mapa do jogo, tá? Que foi inspirado aí, entre vários jogos, foi inspirado também no Call of Duty, tá, galera? Não é exclusivo só do, é, do COD. Porém, a inspiração maior foi no Call of Duty. Bom, partimos aí para o primeiríssimo lugar, rapaziada, que é sobre voar usando a galinha, meus amigos. Sim, a gente viu aí que surgiu alguns animais, tá? Lá na temporada 6 do capítulo 2. A temporada primal, onde surgiu ali alguns animais, entre eles a galinha. E onde a gente permite pegar ali a galinha, dar alguns pulos com ela e até mesmo planar, galera, tá? Essa mecânica faz uma boa referência aí ao jogo do Zelda, que é o Breath of the Wild, galera. Onde tem essa mesma mecânica de catar a galinha e você poder aí voar com ela e ficar planando, tá, rapaziada? Então, assim, mais uma mecânica que a gente pensou que foi feita e criada pela Epic Games, porém, foi inspirada em um outro jogo, galerinha, tá? Deixa aí embaixo agora nos comentários se vocês já sabiam de todas essas referências, beleza, mano? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e gostado aí o vídeo de hoje, beleza? Não se esquece de deixar aquele like. Seu like é muito importante, tá? Compartilha também esse vídeo para dois amigos, tá? E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, beleza, mano? Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu. Até a próxima. Tchau! Falou, galera. Fui. Te amo junto.